Vem aí, Igor Assunção, Brasil! Preciso partir pra qualquer lugar por aí Sem rumo, sozinho, nada mais saberá de mim Quem sabe um dia a gente se encontre na hora certa Tudo fica bem e o sentimento desperta Não dá pra esconder, não tô nada a pé Creio que você esteja assim também Correr contra o tempo agora é tarde demais A última chance que teve ficou para trás Sofri Chorei Nada deu certo, pelo menos tentei Tristeza, solidão Perdido eu tento enganar o coração Sorriso, horror, sensação de fracasso Por dentro do peito, coração em pedaços Buscando sentido pra ser diferente E se conformar que nem tudo é pra sempre Não dá pra esconder, não tô nada a pé Creio que você esteja assim também Correr contra o tempo agora é tarde demais A última chance que teve ficou para trás Sofri Sofri Chorei Nada deu certo, pelo menos tentei Tristeza, solidão Perdido eu tento enganar o coração Sorriso, horror, sensação de fracasso Por dentro do peito, coração em pedaços Buscando sentido pra ser diferente E se conformar que nem tudo é pra sempre Sofri Sofri Chorei Nada deu certo, pelo menos tentei Tristeza, solidão Perdido eu tento enganar o coração Sorriso, horror, sensação de fracasso Por dentro do peito, coração em pedaços Buscando sentido pra ser diferente E se conformar que nem tudo é pra sempre Que nem tudo é pra sempre E se conformar que nem tudo é pra sempre Igor Assunção Beleza Tristeza, solidão